Ministra da Educação e Juventude no Desporto Dulce de Jesus Soares, Rato Declaração Né e a Centro Integrado Gestão Crise e a Centro Convenção de Lei Quarta Semana Né. Dulce explica, Média Eletrônica, Anessan Televisão, Rádio, na página oficial do Ministério da Educação Né, sai meios alternativo, rodível e apoio no fato em estudantes tira, completa sirene processo de aprendizagem durante o estado de emergência. O an sire, ca estudante sire, se ir acessu a televisão ca internet, noturro de assistir programa Escola Bauma, nebe, sai lorloron dela rua e RTTL, e a tempo badaxe imosai a GMN TV, no TV Educação. Programa sirene moz, bele assiste liu-ruzi e megedene a página Facebook no YouTube. Segundo, banheira estudante rare televisão, ralô favor garante que ataca estudante sire, pronto, rocerni lápis, lapiseira no caderno, atubele a sai notas, ba, serne trabalho para casa, cabai bain, serdean TPC. Most garante que ataca estudante sire, se ir raide de acerni caderno, no atividade, nebe, sire, ralô, atubele entrega faliba professor sire, guainhira fila ba escola. Terceiro, coco ajuda estudante sire, bele reacesso ba website, nebe, e megede, liu-se apoio-se unicef, estabelece ona, iha neba, iha livro sire, tuir cada nível de ensino. Website ne direção, no informação, bele reta niha página, Facebook, e megede, nian, no fo sai, iha programa televisão. Mo se bele, hau, se mana uen, iha acesso ba material, liu-se aplicativo mobile, no aplicativo seloctano. Dulce, reconhece estudante, iha are remotas, se da ubele, acesso ba meios alternativo, hieracne, no ne ministério, se ralo, produção ba livro, matéria, ou de distribuiba estudante, nebe, precisa liu. Ministério, educação, RACIC, se da ufo, te decisão final, relaciona, ho prova avaliação, periudo da hulucinian, no se informa, fali, uan, ira tempo, estado, em resência, remata. Se da, le, Fátima, Zayme dos Santos, ZYEMEN.